Agora você vai ver em Dicas de Serviço, a importância do pneu. O primeiro vídeo é sobre a importância do pneu na segurança do veículo. A Fiat reuniu cinco dicas que ilustram situações do dia a dia explicadas pelo assessor técnico da Fiat, Ricardo Edilson. Nesse mês de maio, a Fiat apoia o Maio Amarelo. É uma campanha de conscientização no trânsito. Preparamos quatro vídeos super bacanas sobre segurança, um por semana. Não perca nenhum deles. E o primeiro é sobre pneu. Certeza que você sabe tudo sobre pneu? Todo automóvel nasce a partir do pneu. Isso aí já dá para saber qual a importância dele no automóvel, né? Vou te dar cinco dicas agora para você saber se o pneu do seu carro está beleza. Primeira dica, pressão. Dá uma olhadinha lá no manual do proprietário, está especificado direitinho. Nesse carro aqui, são 32 libras. Além da segurança, olha, o pneu na calibragem correta garante economia de combustível. Dica número dois, desgaste. Olha só, um pneu completamente comprometido e um pneu novo. O pneu novo tem esses sulcos, que são esses desenhos que servem para escoar a água, como se fosse um rodo. Esse aqui na chuva, olha, é derrapagem na certa. Dica número três, validade dos pneus. Dentro dessa janelinha, na lateral do pneu, tem a data que ele foi fabricado. A partir dessa data aqui, o pneu tem cinco anos de validade. Não quer dizer que você tem que jogar ele fora, não. Mas depois de cinco anos, mesmo que você tenha rodado um único quilômetro, pede para o técnico dar uma olhadinha no pneu do seu carro. Dica número quatro, bolhas. Depois daquele buraco, uma pedra, aquela saculejada no volante, vale a pena a gente fazer um exame visual. Tanto na parte de fora, quanto na parte de dentro do pneu. Dica número cinco, alinhamento e balanceamento. Alinhamento é aquela tendência do carro fujão, tanto para a esquerda quanto para a direita. E balanceamento é quando o volante está trepidando. Em todos esses dois casos, dá uma corrida na concessionária e pede para checar, então, o balanceamento das rodas e o alinhamento da suspensão. Viu só como é fácil cuidar do pneu? Se você gostou do vídeo, dê um like aí. Curte a gente e compartilhe. Na semana que vem, vamos falar de estabilidade. Espero vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.